A Graus conversa agora com o prefeito do município de Cocal, o prefeito Nonatinho. Prefeito, queria que o senhor contasse para a gente sobre os planos para o mandato em Cocal. Bom dia, quero agradecer a oportunidade, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui e dizer que estamos iniciando, graças a Deus, este ano de 2021, uma continuidade de um trabalho que vem sendo feito pela gestão, que iniciou-se em 2013 pelo prefeito Rubens, mas que agora estamos fazendo a nossa nova equipe para podermos dar continuidade a esse trabalho e principalmente também trazendo algumas inovações, sobretudo na questão da saúde, onde queremos implementar mais políticas públicas nesse sentido e também estamos avançando na geração de emprego e renda, principalmente na questão da agricultura familiar. Ok, muito obrigada, prefeito. Legenda Adriana Zanotto